Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. O que é o Xbox Gamer? Neste vídeo aqui eu vou fazer um resumo para vocês de tudo o que rolou, das coisas mais importantes. E claro no final eu quero dar a minha opinião sobre este evento e o que eu achei dele e qual era a minha expectativa. Beleza? Então galera aqui quem fala com vocês é o White e vamos para este resumo então da Exo 2019, este evento gigantesco de Xbox. Lembrando que se você for novo não esqueça de se inscrever aqui na central, ativar o sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva, a gente se vê aqui todos os dias nesses horários. Beleza? Galera o evento começou com um trailer de Fortnite da temporada 2, do capítulo 2 na verdade. E assim a gente já tinha visto esse trailer, provavelmente a Epic Games pagou só para rolar um pouquinho mais de publicidade do novo capítulo aí, do reinício do Fortnite. Depois disso a gente teve um trailer live action de Star Wars. Por causa do lançamento de Star Wars Jedi Fallen Order. A gente já fez vídeo falando sobre o Star Wars aqui no canal, então se você quiser dar uma olhada, entra aí no canal. Depois disso a gente começa com alguns anúncios um pouco mais interessantes. A gente teve o anúncio de uma nova IP da Rare. Pra você que não sabe quem é a Rare, é a produtora, por exemplo, de Banjo, de Conker, que já fez esses jogos. Recentemente o último jogo deles foi o Sea of Thieves. E eles anunciaram o jogo chamado Ever Wild. O trailer do jogo parece interessante, ele tem um estilo de arte bem peculiar. Ele não mostra muito nesse trailer, basicamente não tem falas, só tem ali momentos com uma trilha sonora um pouco mais emotiva. E esse game, segundo ele, está no início de desenvolvimento ainda. Mas ele promete levar os jogadores a um mundo natural e mágico e você vai ter experiências memoráveis. Então a gente não sabe muito do jogo, ele só mostrar ali um trailer mais cinemático, com uma música mais emotiva. Nada muito específico, a gente não sabe ainda exatamente como vai funcionar o game. Vamos esperar novas informações. Depois a gente teve outra nova IP, dessa vez da Obsidian. A Obsidian, que é a produtora, já fez Fallout New Vegas e recentemente fez o The Outer Worlds. Que inclusive está com as críticas muito bem favoráveis. Eu mesmo já joguei o The Outer Worlds uma boa parte do jogo, gostei bastante, é um RPG bem legal. E estava todo mundo esperando que eles iam anunciar um baita jogo, porque o The Outer Worlds é um jogo muito bom. E cara, eles anunciaram o Grounded, que é um jogo que você vai ser reduzido ao tamanho de uma formiga e você tem que sobreviver em um jardim. Cara, na moral, eu não curti muito, porque eu esperava muito mais deles. Eles podem estar fazendo algum jogo maior aí em background, podem estar produzindo mais jogos ao mesmo tempo. Mas esse jogo, parece que eles vieram de um jogo bom, que é o The Outer Worlds, para um jogo indie, tá ligado? Então é meio esquisito, eu esperava um pouco mais, esperava um jogo de porte maior. Não sei se esse jogo vai ser bom ou não, se vai ser divertido ou não, mas deles eu esperava um jogo com mais tempo de desenvolvimento, um AAA foda, tá ligado? A gente também teve depois anúncio da nova atualização de Sea of Thieves, The Sea Abound Soul, mais um jogo aí da Rare, o Sea of Thieves recebendo ainda atualizações. Cara, como eu falei, Sea of Thieves é um jogo que lançou sem conteúdo e eles foram colocando ao longo do tempo. Se eles tivessem lançado o game completinho como ele tá hoje, eu acho que não teria tido o hate e os problemas que tiveram com as críticas e com os jogadores. A demo do Sea of Thieves, quando você jogava, basicamente você tinha a gameplay inteira do jogo depois quando lançou. Então, eles erraram ali na falta de conteúdo. Depois a gente teve a chegada da Ninja Theory, pra falar do seu novo jogo, Bleeding Edge, que é um jogo ali competitivo, 4 vs 4, com um jogo com combate melee, né, de corpo a corpo. O jogo parece bastante Overwatch, por exemplo, só que em terceira pessoa. Esse jogo da Ninja Theory, eu acho que dos estúdios da Microsoft, é um dos que mais me chama atenção, porque eu curto muito essa pegada de multiplayer, nessa pegada de Overwatch, assim, de combate 4 vs 4. É muito divertido, dá pra ver a gameplay ali, que é um game, pelo menos, que chama a atenção. Muita gente quer ver da Ninja Theory, eles fazendo aquelas experiências estilo Hellblade, mais cinemática, com mais história. Eu também quero isso, mas esse jogo aqui me chamou bastante atenção, porque eles estavam já há muito tempo fazendo, e a gente já tem rumores de que eles já estão produzindo um novo jogo. Eles não mostraram nessa EXO, mas quem sabe na E3 do ano que vem eles já mostrem um pouco mais da nova experiência deles que eles estão fazendo. O Bleeding Edge foi anunciado pra 24 de março, o lançamento. Outro jogo anunciado foi o Tell Me Why, que é dos mesmos produtores de Life is Strange, que é a Don't Nod. Aquele joguinho no estilo Life is Strange, galera. É cinemático, você vai fazendo as escolhas, tem aquela pegada de drama, suspense, né. Depois a Microsoft anunciou que o Projeto xCloud vai chegar pra PC em 2020, tá. E já tá rolando desde setembro a preview nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e no Reino Unido. E cara, eles anunciaram que a partir do ano que vem, a Europa Ocidental, Canadá, Índia, Japão, eles vão ser incluídos na preview do Projeto xCloud. Então, você tá vendo aqui que a gente tem poucos países, eles não tão focando, por exemplo, no Brasil, que é uma coisa ridícula, na minha opinião, porque, cara, eles vão colocar no Japão, velho. Eu até tava pensando, cara, quantas pessoas compram Xbox no Japão? É um dos menores mercados que tem. E no Brasil, o mercado é gigantesco. Eu sei que aqui a gente não tem a melhor internet do mundo, mas tem muitas pessoas que tem Xbox aqui. Então eles poderiam botar, pelo menos, pra preview, entendeu? Não pra lançar automaticamente aqui, mas botar pra preview, pra galera testar, pra ver se a internet vai funfar mesmo ou não. Eles podiam ter feito isso e é um pouco decepcionante. Outra coisa que eles anunciaram sobre o xCloud é que a assinatura do Game Pass vai funcionar no xCloud. Então, tipo, você vai poder pagar a assinatura e jogar toda a coleção de jogos do Xbox Game Pass com a nuvem. Então você não vai precisar ter um hardware pra isso. Vai funcionar como se fosse uma Playstation Now hoje em dia. Você pode jogar no PC, por exemplo, sem um console Playstation, só streamando os jogos, né? Vai ser basicamente isso. Um dos melhores anúncios pra mim aqui é que Halo vai chegar no PC. Eles anunciaram que dia 3 de dezembro desse ano, o Halo Reach vai chegar no Master Chief Collection. E o Master Chief Collection vai estar disponível pra galera do PC, velho. Isso é sensacional. Eu tô louco pra jogar no PC o Halo. Eu prefiro muito mais jogar jogo de tiro, né? Principalmente em primeira pessoa no PC com mouse e teclado. Então eu tô muito feliz de poder jogar todos os games aqui no PC. Não vai ter o 5, né? O 5 ainda tá no Xbox, mas pelo menos uma boa parte aí já vai tá no PC pra todo mundo. Eles mostraram um novo trailer também de Age of Empires 4. Ganhou o primeiro trailer de gameplay. O game vai se passar na era medieval e confirma duas das civilizações que estarão na versão final do game. Os ingleses e os mongóis. E entre essas novidades de gameplay mostradas, tá a possibilidade de você colocar unidades em cima de muralhas pra ajudar na defesa de base. O jogo ainda não tem data, não tem muitas informações, mas já temos pelo menos um trailer de gameplay com algumas informações. Foi anunciada a data de lançamento de Minecraft Dungeon. Por incrível que pareça, esse game me chamou muita atenção, cara. Eu tô muito afim de jogar. O jogo vai lançar em abril. Ele é um jogo com câmera isométrica de cima ali, travada. É estilo Diablo. Até quando o cara abriu o mapa na E3, parecia o mapa de Diablo. Você tem ali a questão de equipamentos. E, mano, é Minecraft. É o Diablo de Minecraft, mano. É muito da hora. Eu curti pra caramba. Tô muito afim de jogar. Agora vem uma bomba, cara. Eu achei isso aqui sensacional por ser um cara que curte muito Final Fantasy e Kingdom Hearts. Mano, os caras, a Square Enix, foi no palco e anunciou que todos os Final Fantasys estarão no Game Pass, velho. A franquia inteira Final Fantasy. Inclusive o Final Fantasy XV, cara. E Kingdom Hearts, velho. Kingdom Hearts 3 lançou esse ano, no começo do ano. Um dos melhores jogos que eu joguei no ano. Pra mim, é um dos concorrentes da game do ano. Não vai estar o Kingdom Hearts 3 no Game Pass, mas pelo menos o Kingdom Hearts HD 1.5 e 2.5. E o Kingdom Hearts HD 2.8 também vai estar no Game Pass. Cara, pra você que curte esses jogos de RPG japonês, mano, é um prato cheio. Depois disso, a gente teve pra finalizar assim de interessante o Game Pass com diversos anúncios de jogos. E cara, teve anúncios assim incríveis, velho, na minha opinião. Olha só o que vai entrar no Game Pass. Eu vou citar pra vocês só os maiores, tá? Porque tem muito jogo. Eu vou deixar a lista na tela aí, mas eu vou citar os maiores. Vai ter Age of Empires no Game Pass. Vai ter jogo da Lego. Vai ter Rage 2, cara. Vai ter o Remnant from the Ashes, que falam que é o Dark Souls de tiro. Dark Ciders 3, cara. Bem interessante também. Life Strange 2, o episódio 4 e 5 vai entrar. O My Friend Pedro, que a gente usa bastante aqui nas gameplays de fundo. Aquele jogo da Devolver Digital. Muito legal. Ótimo jogo. Tekken 7. The Witcher 3, cara, vai entrar no Game Pass. Os Yakuza vão entrar no Game Pass. Isso sem contar os jogos da Microsoft, né? Bleeding Edge, Grounded, o Flight Simulator, o Minecraft Dungeon, o Ori, Tell Me Why e o Wastelands 3. Então, os jogos da Microsoft a gente já sabia que ia entrar no Game Pass, né? Eles anunciaram que isso sempre vai estar. Os First Parry. Mas, cara, alguns jogos aqui super interessantes. Tipo o Rage 2, My Friend Pedro, The Witcher 3, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Eu diria pra vocês que o Game Pass salvou a conferência, cara. Junto com os outros jogos que vão entrar, né? Final Fantasy, Kingdom Hearts, os exclusivos. Muito jogo indie do ID Xbox entrando aqui. Então, galera, basicamente isso foi tudo que a gente teve de interessante na XO 2019. Bom, agora eu quero dar a minha opinião sobre tudo isso. Na E3 desse ano, quando a Microsoft falou que ia mostrar não sei quantos jogos, que ia ser a melhor E3 de todas. Mano, eu fiquei com uma expectativa extremamente alta pros jogos que eles fossem anunciar. E a E3 a gente sabe que foi uma decepção total porque, cara, o que chamou atenção foi multiplataforma da Microsoft. A gente mais falou do Keanu Reeves do que dos jogos First Parry da Microsoft. E eu pensei, cara, eles não estão lançando jogos bons agora. Não estão lançando jogos grandes de altas produções. Porque eles devem estar focando aí, né? Acabaram de comprar os estúdios, então vai levar um tempo até rolar aí os grandes anúncios. Só que antes dessa XO, por exemplo, a Microsoft falou que ia trazer novas IPs, cara. E eu fiquei já, opa, finalmente eles vão começar a anunciar os grandes projetos que eles estão fazendo. E aí chega, por exemplo, The Outer Worlds e mostra esse jogo que você fica do tamanho de uma formiga. Parece um jogo não tão interessante depois deles terem produzido Outer Worlds. E eu fico pensando, pô, será que os caras vão começar a fazer jogo rápido pra ficar lançando no Game Pass toda hora? Será que eles não vão ter um tempo aí bom, tipo 4 anos, pra fazer um jogo AAA gigantesco que, mano, impacte a geração? Isso aqui não é o que a gente tá esperando de um estúdio como a Obsidian, velho. O jogo da Rare é um pouco mais interessante, já tem um conceito diferente. A gente não sabe muito do jogo ainda, mas eu espero que seja uma mega produção, sabe? Então, assim, eu diria pra vocês que dos novos jogos que eles anunciaram aqui, pouca coisa me chamou atenção. Foi decepcionante, sabe? O que salvou na conferência foi o Game Pass. Porque tudo que foi anunciado de coisas boas foi pro serviço do Game Pass, sabe? Mano, vai ter Final Fantasy, vai ter Kingdom Hearts, vai ter The Witcher 3, My Friend Pedro, um monte de indie. E vários indies bons, cara. O Game Pass eu não tenho nada pra reclamar. Mas de jogos grandes, mega produções, a Microsoft, assim, sinceramente, tá muito a desejar. Tá deixando muito a desejar. Então eu, que entrei pra ver a conferência esperando algum jogo de explodimento, que eu falasse, nossa, eu preciso jogar esse jogo, eu quero muito jogar esse jogo, eu diria aqui que poucos foram que me chamaram atenção. Tem o Minecraft, que já foi anunciado na E3, mas de novo jogo mesmo, só o da Rare, que parece interessante, mas eu quero saber mais pra ter uma opinião mais formada. De resto, eu diria que só o Game Pass salvou. Então, num contexto geral, foi um pouco decepcionante pra mim. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês curtiram? Vocês se decepcionaram? Vocês esperavam alguma coisa a mais do Xbox? Vocês esperavam um grande jogo anunciado nessa EXO 2019? Comenta aí, vamos debater junto nos comentários. Lembrando, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, um às sete da noite. Então se inscreva e a gente se vê amanhã, beleza? Galera, eu tô indo nessa então. Valeu, fui.